Saudações, meus queridos irmãos! Nossa Senhora disse que nos avisará uma semana antes deste evento. Hoje quero falar sobre algo que descobri enquanto estudava as aparições em Medigore e os três dias de escuridão. Encontrei uma história muito interessante sobre uma mensagem que um frade franciscano chamado Frei Davi Lopes diz ter recebido da Virgem Maria enquanto peregrinava em Medigore. Esta mensagem fala sobre os três dias de escuridão. Muitos santos e pessoas que tiveram visões já falaram sobre algo parecido ao longo da história. O que chama atenção neste caso é que a mensagem não veio através dos videntes que normalmente recebem as mensagens em Medigore. Isso fez com que algumas pessoas que estudam o assunto pensassem que essa mensagem poderia estar ligada ao décimo segredo de Medigore, que ainda não foi revelado. É importante lembrar sobre o que a Igreja Católica nos ensina no parágrafo 67 do Catecismo. Ela diz que essas revelações não são parte do depósito da fé e servem para nos ajudar a viver melhor a fé em um determinado momento. As pessoas têm opiniões diferentes sobre este assunto. Algumas não acreditam, outras acham que não serão literalmente três dias, mas três anos ou três grandes eventos. Segue agora o relato. O Frei Davi tem paralisia cerebral e tem dificuldades para andar e falar. Ele contou essa experiência em 1992 para um jornalista chamado Wayne Weibel, que publicou um artigo no boletim de Medigore. Frei Davi disse que estava rezando o Rosário, meditando sobre o quarto mistério doloroso, quando de repente se sentiu em outro lugar. Ele não conseguia mais ver nem ouvir, mas sentiu que a Virgem Maria estava presente e ouviu sua voz, uma voz doce e sábia, falando com ele em inglês. A mensagem que ele ouviu o deixou muito preocupado não só pelo que ela dizia, mas também porque ele se sentia responsável por contar para as pessoas. Ele ficou com medo de que as pessoas não acreditassem nele e o ridicularizassem, como aconteceu com muitos videntes no passado. Várias vezes ele tentou ignorar a mensagem e se concentrar em suas orações, mas a voz continuava. Muito perturbado, ele procurou um amigo padre, o Padre Vila, e contou tudo. O Padre Vila então mencionou um livro chamado Os Três Dias de Escuridão. Frei Davi nem sabia que esse livro existia. A mensagem que ele ouviu e que ele diz ser da Virgem Maria era assim. Não tenham medo dos três dias de escuridão que virão sobre a terra. Aqueles que vivem de acordo com meus ensinamentos e rezam muito, receberão um aviso em seus corações uma semana antes. Meus filhos arrependam-se de seus pecados e rezem com mais força, como tenho pedido. Tenham água benta e objetos religiosos abençoados em suas casas. Tenham uma devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus, sempre mantendo uma vela acesa diante dele. Aprendam a viver com menos coisas materiais, contentando-se com o essencial. E vocês, padres, além de rezarem bastante, incentivem as pessoas de suas paróquias a fazerem o mesmo. Fiquem longe daqueles que pregam a revolta e a desobediência, pois esses são seguidores do anticristo. Fico triste pelos religiosos do ocidente que abandonaram os sinais de sua consagração. Eles serão alvos fáceis para as tentações de Satanás e, enfraquecidos, não resistirão aos ataques que sofrerão. Que eles voltem a uma vida santa e de obediência a Cristo, meu filho. Não tenham medo. Protejam-se no amor de Deus, na oração, na leitura da Sagrada Escritura e recebendo os sacramentos. Estarei com vocês nesse tempo difícil. Confiem em mim e encontrarão um lugar seguro. Para vocês que lutam contra seus próprios pecados, não percam a esperança. Pois Deus, em sua bondade infinita, vê cada passo que vocês dão em direção à mudança. O Frei, ainda muito inseguro, procurou razões para não contar a mensagem, mas seu orientador espiritual o aconselhou a torná-la pública. No dia 11 de setembro, enquanto estava em San Antônio ajudando nos preparativos para a visita do Papa João Paulo II, ele sentiu uma forte vontade de ir rezar em frente a uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Quando chegou lá, teve uma experiência extraordinária. Ele conta que a imagem da Virgem parecia estar viva, e ela o repreendeu por ainda não ter divulgado a mensagem. Quero que você escreva tudo o que te disse em Medigore antes que esqueça, e que leve ao bispo para que ele tome conhecimento. Teriam sido as palavras dela. Naquele mesmo dia, 11 de setembro de 1987, quase um mês depois de ter recebido a mensagem, ele a escreveu. Duas semanas depois, levou a mensagem ao bispo John Joseph Fitzpatrick, que depois de lê-la, disse que não via nenhum erro de doutrina no seu conteúdo, e encorajou o Frei Davi a divulgá-la, mas o avisou que encontraria muita resistência. O bispo não chegou a aprovar oficialmente a mensagem, mas disse ao Frei Davi que as revelações não eram novas. O Frei Davi disse que recebeu outras informações, além daquelas na mensagem. Segundo ele, antes da grande tribulação, um sinal grandioso aparecerá no céu, uma cruz vermelha como o sangue de Cristo, visível a todos, crentes ou não. Isso porque, segundo a Virgem, a voz de Deus está gravada no coração de cada ser humano, e todos entenderão o significado daquele sinal. Sobre os três dias de escuridão, a Virgem teria lhe revelado que os demônios serão soltos do inferno, e a escuridão será tão forte que as pessoas não conseguirão ver nem a própria mão. Ela avisou que aqueles que não estiverem em estado de graça morrerão de medo diante da fúria dos demônios. Para se protegerem, as pessoas deverão manter portas e janelas bem fechadas e não ouvir nenhum chamado de fora, pois os demônios imitarão vozes de pessoas conhecidas para atrair as pessoas para fora de suas casas. A Virgem também teria revelado que algumas pessoas serão escolhidas para o martírio durante os três dias de escuridão, mas que Deus lhes dará força para aguentar e que seus corpos serão levados ao céu pelos anjos. Ela também pediu orações para que os três dias de escuridão não aconteçam durante o inverno, pois o frio seria terrível e as pessoas não teriam como se aquecer, já que não haverá energia elétrica. Pediu orações também pelas mulheres grávidas, que não poderão contar com ajuda médica, e por quem vive sozinho, principalmente os jovens, que sofrerão tentações terríveis. A Virgem teria avisado também para que as pessoas não fiquem tentando adivinhar quando esse evento vai acontecer. O importante é se concentrar em mudar de vida e fortalecer a fé. Outra recomendação foi que os pais ensinem seus filhos a rezar desde pequenos, pois a oração das crianças terá um poder especial durante os três dias de escuridão. Ela também avisou sobre o perigo de tentar fugir para o campo, na esperança de escapar do castigo. As pessoas se perderão na escuridão, ficarão em pânico, lutarão umas contra as outras e muitas morrerão. E depois da tribulação, a promessa de um novo começo. A humanidade purificada, a natureza renovada, um mundo mais justo, onde as pessoas trabalharão por amor e não por dinheiro. A Virgem nos chama a começar essa mudança desde já, através do arrependimento, da busca pela santidade e da prática da caridade. A mensagem termina com um pedido especial aos padres. Eles são chamados a preparar os fiéis para tempos difíceis, fortalecendo sua fé e promovendo a conversão. A Virgem pede que alertem sobre a gravidade do pecado e o julgamento que virá, encorajando-os a compartilhar esses avisos sem medo. O mais interessante é que o Padre Oliveira teve esta mesma visão, muito detalhada, onde ele experienciou um sonho recorrente por 16 anos, de 2003 a 2019, sobre este evento. Na visão do Padre Oliveira, ele sempre começava observando um céu avermelhado com aparência de fogo, seguido por um rápido escurecimento. As pessoas se abrigavam em uma casa, fechando cuidadosamente todas as aberturas. Uma escuridão total se instalava, com um grupo de 20 ou 30 pessoas reunidas ao redor de velas abençoadas. O que é particularmente notável é que, assim como na mensagem dada ao Frei Davi, o Padre Oliveira relatava ouvir sons perturbadores vindos do exterior. Ele constantemente advertia as pessoas para não olharem para fora e manterem silêncio, ecoando as advertências na mensagem da Virgem Maria ao Frei sobre não atender a chamados externos. Outro ponto de convergência significativo é a duração do evento. O Padre Oliveira afirmava em seu sonho que precisavam suportar por apenas três dias, alinhando-se perfeitamente com a ideia dos três dias de escuridão mencionada pelo Frei. É fascinante observar como essas duas visões, originadas de fontes diferentes e em momentos distintos, compartilham tantos elementos em comum. Isso poderia ser visto como um reforço mútuo dessas visões, embora, como mencionado anteriormente, devamos sempre abordar tais revelações com prudência e discernimento de acordo com os ensinamentos da igreja. Bem, é isso, meus irmãos. Aqui falamos sobre a mensagem de Nossa Senhora de Medigore a respeito dos três dias de escuridão. Infelizmente, muitas pessoas tentam adivinhar a data exata desses três dias de escuridão, o que não é certo. Recentemente, vimos vários canais na internet dizendo que esse evento aconteceria no final de julho, mas nada aconteceu. Isso mostra claramente que há uma falta de pesquisa adequada ou um entendimento incompleto dessas profecias. Primeiramente, haverá um período em que as nações serão enganadas durante o reinado do anticristo. Este reinado acabará com os três dias de escuridão. Alguns veem este evento como o Armagedom, mencionado no livro do Apocalipse 16, versículo 16, representando a batalha final contra as forças do mal. De acordo com essas interpretações, após os três dias de escuridão, o mal será definitivamente derrotado. Satanás e seus seguidores serão presos no inferno para sempre. Isto marcaria o início de um novo tempo, onde a influência maligna não mais existirá sobre aqueles que seguem a Deus. Para a proteção durante este período, recomenda-se o uso de velas abençoadas, especialmente as que são benzidas no dia de Nossa Senhora das Candeias e as chamadas velas de Lourdes. Acredita-se que apenas estas velas fornecerão luz durante os três dias de escuridão. É interessante observar que, tanto em Garabandal quanto em Medigore, lugares onde Nossa Senhora apareceu, ela não teria usado especificamente o termo três dias de escuridão. Em Garabandal, pode ter se referido a este evento como o grande castigo, ou seja, para que aconteçam os três dias de trevas, é preciso que primeiro venha o aviso, onde todos verão seus pecados como Deus os vê, e depois o milagre. E em Medigore, alguns acreditam que possa estar relacionado ao décimo segredo ainda não revelado. Mas o que devemos fazer diante destas revelações? Como católicos fiéis, nossa principal preocupação deve ser viver uma vida santa, seguir fielmente os ensinamentos da Igreja e nos preparar espiritualmente todos os dias. Que Nossa Senhora nos proteja e interceda por nós nestes tempos difíceis. Fiquemos atentos, mas sempre confiantes na misericórdia de Deus. Rezemos. Socorrei Maria. É tempo. Socorrei, ó Mãe de Misericórdia. Sois poderosa para nos salvar nas necessidades e nos perigos, pois onde o socorro humano desfalece, não falha o vosso. Não. Não podeis desprezar as ardentes súplicas de vossos filhos. Mostrai que sois Mãe onde a necessidade for maior. Socorrei Maria. É tempo. Socorrei. Ó Mãe de Misericórdia. Amém. Amém.